Que não vai embora, que não vai embora Nossa senhora te cubra com o mando sagrado dela, meu filho Que vivo te proteja e te leve de quadro pra onde você tiver que ir Amém, Senhor Jesus Obrigado, meu amor, obrigado, obrigado mesmo Meu lindo filho Fala pra tua mãe não ficar com ciúme, não Fica não, vamos contar